No vídeo de hoje você vai ver a criação de mais duas cartas do Baralho Cigano que eu tô desenvolvendo Ainda tá no esboço, mas tá bem bacana o projeto E aí na semana passada eu fiz as cartas do Caixão e do Ramalhete Eu vou mostrar todo o processo de criação daqui a pouquinho depois da vinheta, então fica aí Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de resumo da... Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de resumo da semana Aqui no canal Raul Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais duas cartas que eu desenvolvi Desse projeto aí que vocês talvez já tenham visto, que eu tô fazendo, tô desenvolvendo Que é a criação de um Baralho Cigano, né? Se você ainda não viu, tem dois vídeos já sobre esse projeto Então eu vou deixar aqui o card pro primeiro vídeo, onde eu falo sobre a conceituação inicial E todas as cartas que eu fiz de início, as primeiras cartas E um segundo vídeo, que é a parte 2 dessa mesma semana, né? Da semana passada, onde eu falo também das outras cartas que eu já desenvolvi Então tá bem rico, bem cheio de detalhes, dá uma olhada lá E na semana passada eu sentei pra dar continuidade, como eu falei, né? E fazer mais duas cartinhas Eu só fiz duas dessa vez, porque essa semana foi bem corrida Vocês devem ter visto aí que rolou a abertura de turmas Tanto do meu curso da Academia de Tatuagem Autoral, quanto dos meus dois workshops Então, tava super na correria, resolvendo todas as questões lá de abertura Recebendo os alunos novos Tivemos bastante alunos novos, então foi bem bacana Eu queria mandar um salve, mandar um alô pro pessoal que assiste aqui E que tá lá fazendo os cursos E antes de começar, também lembrar que tá rolando a inscrição Pra um aulão especial que eu vou fazer na terça-feira que vem Às 9 horas da noite Nesse aulão eu vou contar toda a minha trajetória Desde antes de eu virar tratador Tudo que influenciou na minha vida, desde novo Com relação a desenho, arte, artes visuais de modo geral Enfim, tudo que eu fiz, todos os cursos, todos os erros, todos os acertos, as reflexões O que que isso impactou e como isso influenciou na minha trajetória Pra compor o meu perfil de artista de profissional, né? De tatuagem e de criador de artes autorais Que eu tenho hoje, então eu acho que vai ser bem bacana Vai ser bem completo esse conteúdo Se você tiver interesse, o link pra você ver mais detalhes Tem um videozinho lá explicando tudo Vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então clica lá, vai dar uma olhadinha Você também pode acessar a live que eu fiz ontem Tem aqui o card em algum lugar Em que eu dou um conteúdo muito bacana sobre os três pilares Que permeiam todo o processo de desenvolvimento do artista E eu também apresento esse projeto do aulão em mais detalhes A live ficou bem completa, com um conteúdo bem interessante Então beleza, agora sim vamos falar sobre esse projeto aí do Baralho Cigano, tá? Mas antes mesmo de começar Eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo Porque ajuda pra caramba o canal E se você é novo aqui, se você tá chegando agora Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho Pra receber todas as notificações Porque são cinco vídeos por semana É bastante conteúdo E assim você não perde, não fica de fora de nada E por último, me segue lá no meu Instagram Arroba Raon Tatu Porque eu posto quase todo dia nos stories Um material complementar é esse aqui E você vai poder acompanhar tudo o que rola lá E ver meus trabalhos finalizados no feed Então é isso, muito obrigado e agora sim Eu já tinha feito sete cartas na semana anterior Então eu simplesmente sentei pra dar continuidade nas próximas ali Dando sequência Então a carta número oito seria a carta do caixão E a carta do caixão na simbologia do Baralho Cigano Ela fala sobre mudanças abruptas Mudanças que acontecem quer você esteja preparado pra elas ou não Ela pode ser associada, por exemplo, a carta da morte no tarot tradicional E muita gente também confunde Ou tem, sei lá, uma questão mais negativa com relação a essa carta Porque ela é simbolizada pelo caixão e a outra pela morte Mas de modo geral, ela fala de mudança De uma transformação que vem Mesmo que você não esteja preparado pra ela Mas a questão é essa ruptura, né? Uma mudança no momento presente que você está Embora não seja necessariamente ligado à morte Eu queria aproveitar dessa simbologia Porque é a maneira como ela tradicionalmente é representada Mas eu não tinha certeza se eu queria Na verdade eu tinha certeza que eu não queria usar o caixão nesse caso Porque eu queria uma abordagem talvez um pouco mais artística Um pouco diferente Eu fiquei pensando como que eu poderia solucionar Eu cheguei a pensar em fazer algum tipo de animal morto Um cachorro, alguma coisa assim Pensando como um pet Porque seria uma mudança que acontece na sua vida Que você não está pronto, às vezes Ou que acontece independente de você estar pronto Como de repente um pet morrer Mas não é algo tão drástico como, sei lá, a própria morte E aí conversando com a Luma Ela me deu uma ideia que eu achei bem interessante Eu não tinha nem verbalizado isso com ela Mas ela veio com a ideia de fazer um passarinho E eu achei interessante Porque a carta dos pássaros Ela também está presente no baralho Ela tem as suas simbologias E eu acho que é um elemento que traz leveza Que é interessante de você colocar Um passarinho morto ali no caso Para falar sobre a não durabilidade das coisas Sobre como tudo se transforma e tudo mais Então eu fui pesquisar algumas referências Primeiro para procurar um passarinho Numa pose legal Que estivesse ali mortinho Com aquelas patinhas para cima E eu achei uma bem bacana Uma que me serviu muito de base Para eu entender a anatomia A estrutura de um animal que normalmente Eu não desenho nessa posição Então é um pouquinho mais complicado E eu fiquei pensando na ambientação Eu queria um terreno que tivesse um ar meio sombrio Mas que não tivesse completamente morto E tudo mais Eu queria que tivesse uma certa naturalidade Na coisa Então eu pensei num gramado Ao longe Com umas árvores Bem ao longe Numa atmosfera mais seca Que não ficasse muito clara a silhueta das árvores Mas que ficasse meio Meio aparente Que elas estão meio envelhecidas Meio secas Ou simplesmente que tem uma atmosfera Mais acinzentada Mais nublada no céu Ao mesmo tempo No chão Eu quis enfatizar um pouco mais O verdinho do gramado Preservando Uns tons mais queimados Nas áreas de sombra Então dá a impressão De que a grama não está verde Em todos os lugares Ou que de repente Ela tem umas partes mais Queimadinhas ali E aí eu coloquei o elemento da cruz Para simbolizar Ficar um pouco mais enfático Que o passarinho está morto Mas eu fiz uma cruz de graveto Uma coisa mais Mais improvisada Uma coisa mais De repente Tipo uma criança Que fez para o animalzinho Saca uma coisa assim E eu também procurei Deixar a cruz Com um protagonismo Um pouco menor E uma cruz relativamente simples Visto que existe A carta da cruz No baralho E ela vai ser A última carta Que eu vou fazer E ela vai ter Uma presença muito maior Vai ser uma cruz Provavelmente Com uma outra abordagem Eu não queria dar Protagonismo para essa aqui Para não gerar confusão Mas está aí Então essa foi a representação E aí por último Eu vim trabalhando Nas tonalidades Do pássaro Pensando principalmente Na textura das penas Então eu fiz um jogo De manchas ali De cores Primeiro jogando os escuros Para eu criar os volumes E estudar minimamente Essa texturinha das penas Rajadinha Meio malhadinha De acordo com algumas referências Do pássaro que eu vi E depois eu vim jogando Uma tonalidade de arrocheados Eu fiz isso para Contrastar com esse verde Do fundo Para o pássaro Dar uma certa saltada Ter um destaque Um pouco maior para ele Como elemento principal Da carta Também Além de contrastar Com os verdes do fundo Ele dá Uma realçada Nos tons de sombra Que são meio acinzentados Mas eu joguei Um leve lilás No fundo ali E também Nessas sombras Para dar Essa realçada Nesses tons frios E fazer Uma paleta Bem interessante aí Então esse É o resultado Da carta do caixão Que aqui no meu baralho Ficou como o passarinho morto E a próxima carta Foi a carta do ramalhete A carta número 9 E a carta do ramalhete Ela fala Sobre cortejo Sobre Uma pessoa Cortejando outra Ou sobre também Presente Receber algum presente Algum agrado Algum gracejo Alguma coisa assim Que tem Uma certa leveza Tem uma certa alegria Uma parte positiva Bem bacana Mas ela também Pode falar Até mesmo De traição Dependendo da interpretação De uma parte mais negativa Pode falar De alguma coisa Que normalmente É relacionada A terceiras pessoas Ali É uma influência externa Também Mas Bom E aí eu fui pegar A carta de referência Do meu baralho Para eu pensar Como que eu ia Reinterpretar Essa questão Então o ramalhete Tradicionalmente Ele é representado Como um buquê Tem uma série de variantes De artes De buquês diferentes De flores diferentes Mas ele está muito associado A buquê de flores Tem uma relação direta Com o buquê Do casamento Por causa dessa coisa Do cortejo Dessa coisa Do presente E do De ser algo Que muitas vezes Está ligado A matrimônio Relação Namoro E tudo mais E aí por isso Também pode ser relacionado A uma questão oposta De traições E coisas assim Eu não queria Fazer um buquê Tão tradicional E aí eu fiquei pensando Se eu ia fazer mesmo Um buquê realmente Eu sabia que eu queria Colocar os elementos Das flores Que são muito relevantes Tem muito a ver Com a simbologia Da carta E ao mesmo tempo Eu já tinha que pensar De antecipação Que existe a carta Dos lírios Que vão estar mais à frente Eu vou abordar Mais à frente ali Então são dois tipos De flores Que vão estar presentes Um em forma de buquê Que pode ser qualquer tipo De flor E os lírios Que são uma flor Específica Que vai estar nessa carta Mas a maneira como Eu ia colocar Essas flores Eu já queria pensar Em antecipação Contando com a presença Das cartas do lírio E aí também conversando Com a Luma Sobre simbologias E abordagens E tudo mais Uma das opções Interessantes Que a gente pensou Seria colocar A flor O buquê O que quer que fosse Num jarro Daqueles jarros De vidro Com água Próximo de uma janela Onde bate uma luz Do sol Que dá pra fazer Um efeito bem charmoso De transparência Desse raio de sol E que fica Com uma leveza Bem legal E aí a princípio Eu ia fazer Essa abordagem Pro buquê Mas aí eu pensei Que isso talvez Fique mais interessante Pros lírios Os lírios falam Muito de leveza E eu acho Que essa cena Ela passa uma paz Uma tranquilidade Muito bacana Então eu deixei Essa ideia aí Guardadinha Reservada Pra quando eu for Abordar os lírios E aí nessa carta Aqui eu voltei A pensar mais Na questão Da relação Com outras pessoas A relação afetiva Então Namoro e matrimônio Não é por acaso Que o Ramalhete Apresentado Como um buquê Dessa forma Um buquê de casamento E aí eu resolvi Que eu ia fazer Uma noiva E aí eu pensei Que em vez do buquê O cabelo dela Podia estar cheio De flores Então tá presente O elemento Do matrimônio ali E o cabelo Ser em formato De buquê Atribuindo Essa ideia Também Ao mesmo tempo Também A coroa de flores É um elemento presente Em algumas culturas Nem existe necessariamente O buquê A coroa de flores Também é muito presente Culturalmente Em outras cerimônias Então eu achei Que era legal Fazer essa reinterpretação E um desafio Muito interessante De fazer A noiva Numa composição legal Com um vestido E aí eu fui pegar referências E Pô Claro que Quando eu tô pensando Em coroa de flores Veio direto Na minha cabeça Uma referência Que é do filme Mitsu Omar Que é um filme De suspense Bem tenso Bem sinistro Mas que tem uma estética Incrível E ele trabalha muito Com esse céu azul Claro O sol forte E os verdes Bem vibrantes As cores bem vibrantes Então Pela referência estética Do filme Eu sabia que eu queria Abordar esse tipo de paleta A luz muito Preenchendo E esse céu azul E tudo mais E aí peguei algumas referências E eu resolvi também Que eu queria fazer Essa noiva de costas Porque aí Eu acho que cria Uma certa Ambiguidade interessante Na carta Porque ao mesmo tempo Que ela pode estar Se encaminhando Sei lá Para o altar Para casar E tudo mais Ela pode também Estar dando as costas E indo embora E também tem uma questão Que você não está vendo A expressão dela Então você não sabe Se está feliz Se está triste Se a relação deu certo Ou não deu certo Então eu quis deixar Essa certa ambiguidade Na carta Por você não ver o rosto dela Mas eu queria manter Essa questão da leveza Pela ambientação E pela estética E aí eu comecei a esboçar Ela de costas Com uma cortina Ali meio que Como se ela estivesse Indo para atravessar Algumas cortinas Que poderia ser Um arco cerimonial Uma tenda Num casamento Ao ar livre Alguma coisa assim E depois comecei a trabalhar No efeito do vestido Que é Acho que a parte Mais interessante De explorar aqui Que depois eu também fiz Na própria cortina Que é um efeito De renda São elementos Que eu acho muito bacana E que eu tenho vontade De explorar mais Porque é um desafio Bem legal Essa textura E tudo mais Então eu fiz primeiro Umas manchas Mais soltas Para dar a entender Que ele tem uns vazados Que são os ornamentos Do vestido branco Onde está vazado E aparece a pele atrás Então isso é bem comum Bem presente E aí por cima Dessas manchas Que preservam O tom da pele Eu vim com uns riscos Mais duros de branco Como se fosse Para simbolizar Para passar A impressão De que tem Aqueles desenhos rendados A mesma coisa Eu fiz na cortina O fundo meio azulado E depois os desenhos Meio rendados Eu achei que passou Bem a impressão Lembrando que Esses projetos São concepts São estudos Esboços visuais Para eu ter uma ideia Da composição Do acabamento Da paleta de cores Desse projeto Eu estou fazendo De todos primeiro Para eu ter certeza Que vai ter uma unidade Em todas essas cartas Que elas vão se falar Esteticamente Para depois eu vir finalizando E muito provavelmente Eu vou fazer Cada uma delas Pintadas Na tinta óleo Então eu tenho Um longo trabalho De pegar Esse projeto Pegar cada um Desses esboços E fazer uma arte final Pintada a mão E tudo mais Então muita coisa Pela frente Nesse projeto Mas assim ficou A minha carta Do ramalhete Reinterpretada Eu curti muito O resultado E eu curti Como as duas Também conversam Entre si E com o conjunto Todo até agora Então se você está Curtindo essa série Desse projeto novo Essa doideira Que eu estou fazendo Não deixe de dar Aquele like No vídeo Que ajuda bastante O canal A dar uma crescida A alcançar mais público E se você está chegando agora Se inscreve também Aqui no canal São cinco vídeos por semana Acho que você vai curtir Beleza? E é isso Muito obrigado pela audiência Eu vou ficando por aqui Até a próxima Se você gostou desse vídeo E quer ver outros Como esse Se inscreve aqui no canal É só clicar nesse logo redondo Que está aí na tela Dá um like no vídeo Que é muito importante Compartilha com outras pessoas Que você acha Que também vão gostar Comenta aqui embaixo Pra gente poder trocar ideia E por último Dá uma olhada Nesses dois vídeos Sugeridos aqui na tela Pode ser que você também goste